Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Archeon aqui no canal do Zang Então na última parte a gente teve a situação de Kislev e agora eu planejo vir para Zavastra depois em direção a Nordland até chegar lá para avassalar o Ulfric O problema que eu tenho aqui é que tem esse exército do Ulfran Hertwing que está cheio Então se eu ir lá sem um exército completo pode ser um problema Ritos... não quero fazer nenhum porque o último rito que eu fiz eu só gastei meu dinheiro e ainda não obtive resposta do cara que fez o mod Os deuses que vocês escolheram para eu fazer Opa, Varg... O Ulfric deseja atacar a Varg, tá bom Vamos ajudar a Varg, eu já ia atacar ele mesmo Foi o Slanesh, vocês sabem que eu consegui o altar dele no Archeon Então vou fazer isso assim que possível E hoje vou falar para vocês sobre os seguidores de Khorne Khorne é o deus do sangue, da matança, da honra, da fúria E ele é um dos mais venerados na região do Norseca, como eu já disse Porque os Norseca eles adoram lutar e eles acreditam que a morte gloriosa é o único caminho para se encontrar com os deuses do escuro Khorne ele é o segundo deus mais antigo e o deus do caos mais forte que tem Sendo o rival do Slanesh Por motivos de o Slanesh também compensar guerreiros que lutam em seu nome Só que a diferença é que ele não gosta de que luta de maneira selvagem Ele gosta que a pessoa tenha uma certa habilidade na luta E os Norsecanos, para evitar graciar esse deus, ao invés do Khorne Eles lutam apenas com o frenesíde da batalha Ao invés de matar com o estilo É isso, Surtayco Sai daí porque se você perder a batalha O Ulfric vai pegar todas as cidades Isso aí complicou Eu vou mandar todo mundo atacar ele lá Então, você aqui Ataca, na verdade Mira o Ulfric E quem derrubar o Ulfric Vai pegar a facção Você aqui Sal Aqui Cadê a facção que tá aqui em cima Haka Haka Da noite Crakadegarca aqui também Tem que dar uma força Ué Crakadegarca não participou da guerra? Não Tudo bem Hummm Ok Aparentemente eles tem aquela construção que reduz o movimento de campanha Aqui no Forte Jacova Então eu tenho que me livrar dessa construção Então vamos andar aqui 25% Vou acampar Preciso de 8 de crescimento para melhorar minha cidade E 6 para conseguir uma coisa nova Aqui Hummm Warpstone Totens Como é que é isso? Bom, cadê? Slanesh Seria... Esse aqui Plague é Corny Não Plague é Corny Esse aqui Do Pleasure Change Blood é Corny Então é esse aqui Vou pegar esses guardiões do desejo do príncipe negro Passar o turno Hummm Esquecer A Amém. Bem provável que o Ashrayv tem que atacar a gente quando a gente for atacar o Ford Jakov, porque a gente vai estar bem perto das cidades dele. Chegou o exército de uma esfera, tecnologia pesquisada, construção dos monumentos destruidores, os tributos de monumentos para o poder das trevas atraem a graça dos usos do caos, ainda tem corrente da devastação mais 10%. Eu liberei de novo o rito do exército, porque eu tenho até medo de usar de novo, mas quando eu tiver com muito dinheiro eu vou tentar usar de novo, não sei se resolveram. Vamos colocar esse aqui, que aumenta a liderança dos salteadores e reduz a manutenção deles, e vamos continuar se aproximando do Ford Jakov. Vamos tentar montar um exército aí, exatamente, está aqui a construção, a mesma lá da Copa da Universidade, o Volksgrad, que reduziu meu movimento de campanha. O importante é acumular crescimento, isso é bom. Acelerar aqui, porque eu duvido que alguém vai querer chegar perto aqui no momento. Só realmente espero que o Sur Taek não morra para o Ufric, porque senão ferrou. Vou ter que pegar muita cidade, vou derrotar o Ufric. E até eu chegar onde ele está. O Zag parece que está tendo um tempo difícil com os skamers daqui. Jogaram praga na cidade dele. A guardação deles aqui tem o que... quase nada. Próximo turno... Ah, a gente já alcança agora, viu? Ah, mas ele está em marcha, né? Então, vem pra cá. Olá, Spartak Brettovski. Daqui a pouco a gente vai ter uma conversa bacana aí. O Monor subiu de nível, vamos colocar em... Vamos ver... Como dá sombras... Põe aterramento... E aqui... Depois eu ponho a cola das sombras... Quis leve e conseguiu pegar de novo a cidade de Volksgrad... Prague... Não acredito... Vem pra cá vocês... Inverno Perfurante também... Vem vocês dois, deixa o resto lá brigar com o Ufric. Tá virando uma galera aqui... Vem vocês dois! Vem vocês dois! Vem! 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 Uma esfera declarada em Ostermark Começou a atacar as facções Estranho Tenho que ter cuidado Não vai morrer de bobeira Se não tivesse esse negócio reduzindo meu movimento de campanha Teria sido bem mais fácil Para destruir que Slave Só perdi tempo porque eles estão reduzindo meu movimento Pelo menos o Trog ganha o deserto dela aqui Então agora é só ele devastar as cidades que ela pegou Provavelmente os Skavers vêm ajudar também Agora que ela está sem deserto Eles vão considerar que ela está fraca E vão querer vir para cima dela Era para o Bairro Sunling pegar essas cidades aqui na real Mas eles nem vieram O Cromofoso também está indo para cima Muito bom Agora vamos finalmente atacar aqui O Fort Jacob para eu conseguir andar No próximo turno É aqui que eu preciso construir Para recrutar aquelas unidades ali Sacrifício para Slanesh Que tecnologia é essa? Sacrifício para Slanesh Sacrifício para Slanesh Eu acho que tem alguma coisa ali Não sei, não sei Plague não é? Evolution É esse aqui na real Toda essa linha aqui Aumentar nenhum a capacidade deles Aumento o dano da arma Eu posso pegar qualquer um Ao invés de pegar um Só um Então eu vou começar pegando Esse aqui da redução de manutenção Acho que eu gasto um dinheiro para isso Mas tudo bem Nem preciso lutar Não tem governação muito forte Então vamos resolver aqui Me livrar dessa construção chata Vamos devastar para Slanesh Para recuperar algum momento perdido Exterminador Sou o senhor desse deserto onde a minha palavra é a lei Eu ando de mãos dadas com a peste, a fome e a guerra Archeon Por enquanto eu vou deixar você no seu cavalo A gente não está fazendo cerco Ahn Aqui vamos colocar Hellcannon Se aqui é melhor a cavalaria Ainda não tenho cavalaria Pode aguentar ou morrer então agora Espada de fogo Que também é muito boa Eu não posso acampar Para construir nada Então só adianta usar nada disso aqui Porque é um turno só para pesquisar o que eu quero O Karmuswark está indo para cima das províncias do Império Que está com o exército cheio Então tomara que eles devastem Zavastra para mim Até com o HU Até com o HU foi boa Meus vassalos são uma piada Já atacou a Katarina com o alcance do reforço dela E agora a Katarina com um pouquinho leve de novo Então vou ter que voltar lá e devastar de novo Mas pelo menos a parte mais chata que é aquela que reduz a movimentação Já destrui Pelo menos um atraso para a gente O Karmuswark está indo para cima com um exército minúsculo Duvido que vai fazer alguma coisa Mas o Barson Link está vindo aqui E aí sim É isso que eu queria Ok, sacrifício para Islanesh Os seguidores de Islanesh Aproveitam o seu trabalho Mais do que os seguidores de qualquer outro deus do caos Provavelmente sábio fugir da sua aproximação E deixar ele Que você se torne Uma cobaia para seus desejos obscuros Agora a gente aumentou a capacidade das unidades do exército Do Islanesh E eu já vou começar vindo até aqui A gente já vai estar no caminho Agora aqui Deixa eu ver quanto custa para ter esses bichinhos no exército 400 É uma infantaria Ok A gente vai ganhar bônus de vestida Perder armadura no exército Será que vale a pena perder armadura agora já? Acho que é melhor pegar outra coisa por enquanto Vamos aí Aqui Carruar Eu queria muito pegar esses canhões dos infernos logo Só que para isso eu preciso melhorar a cidade para o nível 4 Então acho que eu vou juntar o crescimento e melhorar a cidade primeiro Então vamos só acampar Para recuperar o nosso exército Eu vou trocar esse salteador aqui por... Na real eu vou trocar esses dois lobos aqui Por esses aqui Vou trocar essa cavalaria Por duas dessa E refletar um desse aqui para substituir o salteador que eu tirei Agora tá... Tá bom o exército Beleza, casuark fazendo circo em Zavastra O Uffr O Uffr que parece que decidiu sair para atacar A Bretonha pegou a cidade da Baía Polar aqui Mas não vou conseguir manter jeito nenhum Se tem uma coisa que a IA não sabe cuidar é de corrupção O Nordland destruiu algum exército aqui Não vi de quem que era Provavelmente algum vassalo meu Se que eu quebrar essa defesa de Nordland ali E as facções de Norsk vão começar a avançar Só vai demorar um pouco para chegar lá Agora que o Slave Tá me atrasando Tá... O Morgor quer atacar O Trog Não tem porque eu brigar com ele Eu duvido muito que ele vai chegar perto do Trog Então eu não vou ajudar Ah, já destruíram Maravilha O Trog Nem vi que eles estavam do lado Então eu não tinha nem o que fazer A Trog também não se expandiu para lugar nenhum Aí fica difícil ajudar A Trog também não se expandiu para lugar nenhum Destruíram a Zag também Alguém devastou o Slave Alguém devastou o Slave Alguém devastou o Slave Uma rebelião O Slave Vamos ver até aqui O Exército de Ostermark não está aqui O Exército de Ostermark não está aqui Próximo turno Próximo turno eu ataco aqui Próximo turno Então a gente vai para o Castelo Von Halk Deixa o Casuar fazer a festa aí Próximo turno O Ulf que pegou a cidade da Bretonha ali embaixo Próximo turno Tenta facção para o Morghor declarar guerra Ele vem declarando uma facção de Norsk Não faz sentido nenhum Próximo turno Não conseguiu atacar meu exército aqui Isso é bem chato Causa dano na maioria das unidades do seu exército Então mesmo que você esteja recuperando Você vai tomar um dano E agora o Morghor vai atacar Varg Por que ele está fazendo isso? Vamos ajudar então Porque senão ele vai ficar destruindo todo mundo Só vim atacar a facção do Império O que você está fazendo em cima Morghor? O Bar-Solim está fazendo esse cerco na última cidade ali O olho se abre ainda mais Os deuses do Caos enxergaram o campeão Mas cada um tem suas preferências Nurgle deseja temperadas terras ao sul Perfeitos para receber as pragas, naus e bundas dele Slanesh almeja o Gério do Norte Onde os indivíduos buscam uma cama quente Uma ferenda pai da peste E o desejo do príncipe do escuro Então como a gente está no Slanesh O desejo do príncipe do escuro Então vamos vir até aqui Se melhorar a cidade agora eu vou ficar quase sem nada de dinheiro Mas é necessário Próximo turno eu vou ser obrigado a atacar já Porque senão eu vou ficar sem nada de dinheiro Tomou vocês aqui Skavans Cadê o Morghor? Escondido em algum lugar Será mesmo que eu já devo melhorar essa aqui E ficar sem nada de dinheiro É arriscado demais Não, eu vou fazer agora não Vamos passar o turno E atacar o Morghor do que Só que atacar as facuções fracas Kawswark desceu Vai lá brigar com quem você queira brigar agora Que eu vou lá limpar a costa de Nordland E atacar o Ulfric em seguida Quando você está meatei Fica bem Sofim Ficou 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 O Morgor apareceu, só não sei aonde, se ele chegar na minha vez eu vou dar uma olhada, que provavelmente eu vou ter que lá brigar com ele antes de ir para a Norgeland. Cadê o Morgor? Ah, revelou muito mesmo, nem estou vendo aqui, ficou revelado que está. O Castelo Von Halk está com 19 de guarnição, provavelmente ele tem muro então né, então vamos colocar essa liderança para esses carinha aqui, deixa eu tirar o cavalo do Archeon. Aqui com o cavalo você não vai fazer esse cerco em lugar nenhum, então vamos aqui fazer a primeira batalha, mesmo que eles tem bastante coisa aqui, acho que não tem problema nenhum para entregar na cidade deles, só o Morteiro que vai ser um saco de chegar perto dele, porque não tem unidade voadora, mas a infantaria do muro não vai ser problema nenhum, Então eu não posso atacar agora né, então vamos salvar aqui e construir duas coisas de cerco. Seria muito bom se aparecessem os exércitos do Morgor para eu mandar vocês atacarem ele, mas está difícil. Primeira. 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 Amém. A ostilândia não quis atacar a gente em campo aberto, mas deve ter vindo o massacre que a gente fez em Kislev. O bom facilita pra mim, porque se eu tivesse que lutar em campo aberto, eu teria que perseguir a unidade, enfim, dentro da cidade não tem pra onde eles correr. O exército do Morgor nem está forte, vou mudar todo mundo pra cima dele. Agora sim foi revelado onde ele está o jogo, não sei por que se fala que ele revelou antes. Não dá nem pra ver onde ele estava. O bom é que ele ainda não conseguiu armar nada do lunch, então fica mais fácil dos meus vassalos derrubar ele. Tá, então vocês aqui, o que vocês tem que ganhar com o Morgor? Eu vou acertar. Eu vou acertar. O Jormungand, ataca aqui. Skavens. Ataque a Prague, porque eu preciso que a cidade caia. Anões, vem aqui e derruba o Morgor, vocês não tem ideia com ele também. Então tá bom, vamos fazer o cerco aqui da Castanha do Bonhauk. Agora vamos salvar. Bora lá. Bora lá enfrentar o Arquileitor Richter. Começamos com 18 vinhos de magia, dá pra tentar pegar um pouco mais. Nós temos 3 a mais, tá ótimo. Vamos atacar daqui mesmo. Colocar uma torre aqui. Uma torre aqui. Vocês saiam da torre. Os salteadores assumam a torre. O Arith vem pra cá, sai vocês, entra um salteador. O cachorrado aqui e a cavalaria de projetos espera. Tenta se esconder aí. Aí não vai tomar dano do projeto da torre. Vocês esperem aqui atrás. Vocês aqui atrás. Vocês aqui atrás. E eu nem dei uma olhada ainda nessas unidades que eu tinha recrutado. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui são os Guerreiros do Caos. Uma armadura estranhamente cintilante. Bem bacana até. Os outros salteadores esperem aqui. Guerreiros do Caos. Aqui atrás das torres. Archeon aqui. Guerreiro aqui. Guerreiro aqui. Guerreiro aqui. Torre aqui. Torre aqui. Guerreiro aqui. Guerreiro aqui. Archeon aqui. Arite ali. E vamos lá. Tem uma árvore na frente da câmera, né? Tem uma árvore na frente da câmera. Quem vai para mim me agitar, tinha uma árvore na frente da câmera. Tem uma árvore na câmera. Tem uma árvore na câmera. Eu já estou aqui sendo alvo de uma galera. Os salteadores podem subir aqui no muro Guilherme do Cal se aproxima aí O Arkham se recupera depois, não tem problema Melhor ele ser o alvo do que o herói glorificado Mas antes de mais nada Arkham Vamos queimar essa galera aqui, antes que você suba Surpresinha pra vocês enquanto vocês estão distraídos comigo Essa unidade que apoiou bastante já pra projéteis morteiros Se vocês subam ali com o Arkham porque senão eles vão ficar atirando vocês e saíram de controle Ótimo, exatamente isso que eu tava precisando Então Arkham, destrua esses caras aí que eles vão parar de atirar na gente lá embaixo O Arkham se aproximando, pode acelerar o passo aqui É, ganhar os meus guerreiros cintilantes, que vocês não vão né gente, por favor Vocês estão desconsiderando a qualidade dos anjos guerreiros do caos Pra sair do portão de vocês também me atacar Descubrimos os portões, então tá na hora de entrar lá Meus guerreiros do caos podem fazer essa função Vocês pressionem aí essa galera Espingardeiros que tão atirando a gente aí O Monor sobe aqui Ahn, vamos queimar essa galera daqui pra cá De novo Vamos queimar essa galera daqui pra cá De novo De novo O churrasquinho de gente Descubrimos os outros Os objetos podem entrar aqui Está recuperada por essa batalha e a gente tenta Tiro que a gente tá tomando aqui O problema mesmo é a morteira Sem unidade voadora, lutar contra a morteira vai ser uma dor em batalha de cerco Crias do caos podem entrar lá também Vocês todos aqui vem pregar esses cavaleiros do império aqui Na verdade é só os lobos, vocês que aqui atrás atiram coisa neles Entra os lobos lá Embufar aqui a galera, arma de fogo Melhorar aqui esses aqui Crias do caos podem vir aqui ajudar ele aqui Não tem que ficar entregar aqui ainda Não tem que ficar entregar aqui ainda Não tem que ficar entregar aqui ainda Os polidos desçam lá Vocês vêm aqui, continuam pegando esses pistoleiros aqui Eles são bem chatinhos de matar O melhor vocês voltar e deixar essa galera aqui sumir Não quero perder meus rendimentos anulados agora Agora já Archeon, vamos descer lá Os objetos aqui também eu queria tirar eles, mas eles saíram de controle Vamos jogar um debuff nessa galera aqui 2.200 homens do império, já perdemos 400 os nossos Principalmente por causa desse morteiro que está enchendo a paciência Então vocês saem de perto aqui também Meus salteadores entram ali, eu tenho qualquer um dos pingardeiros Vou precisar de vocês Os soldados deles estão quase querendo correr já Ainda na real Os cavalos do império estão loucos de correr Os cavalos do império O que tem que jogar? Ah E aí Um grande corredor Dá um investido aqui atrás dessa galera aqui E aí E aí O solteador sozinho não vai fazer nada aqui. Vocês vão atropelar aqueles besteiros. Os cachorros pegam aqui, o outro aqui. Aqui a gente pode brigar com o general deles, você também, Rivaldi. Vamos escolher de segura aí, porque a gente está trazendo ajuda. O solteador já apanhando bastante com a cavalaria deles, afinal eles não são cavalarias de combate. O pessoal atira um projéteis. Isso serve para atrapalhar também. Mas talvez com dois grupos aqui eu consiga fazer um estrago. Vou mandar os ovinhos aqui também. Vocês todos vêm para cá. Pô, eu vou mandar os besteiros deles. Então vamos para o próximo grupo lá dentro. O cara não morre. Sai fora, Glitter. O cara não morre. Está todo mundo correndo aqui na cidade. Acho que se eu tivesse que ter lutado com isso aqui para o aberto eu realmente ia perder. Talvez eu tenha derrotado o Morteiro e não tenha causado nenhum problema O Morteiro botou 60 A hora pica, mas a gente se recupera Perdi uma unidade de salteadores, então não foi tão ruim assim Vamos colocar... Islanes de novo Cria do destino, cria do caos Ex-campeões com dons mutantes recebidos no próprio reino do caos Agora invocados de volta ao mundo mortal para espalhar o terror Acho que vou até substituir por ela então Duas crias do caos é melhor que uma Para você arqueão, vamos colocar esse aqui que aumenta a linha de visão da campanha Porque realmente está perigoso de eu ser emboscado aqui Então a gente tem que enxergar mais longe Vamos colocar agora a cova das sombras aqui Não dá para eu acampar, mas dá para fazer isso aqui e reduzir um turno ali a pesquisa Então... Vamos passar o turno Agora eu tenho dinheiro para melhorar a cidade e sobrar ainda, então está bem de boa Depois que eu pegar o canhão dos infernos não vou ter que esperar construir o Morte Serco E o canhão vai me ajudar a derrubar as unidades de muro e grandes quantidades de exército Estou bem preocupado com as unidades do Ulfric ali Porque ninguém está indo para atacar ele conforme eu tinha pedido E ele está se expandindo Então eu realmente vou ter que voltar lá para bater nele Só porque eu achei que ele ia ficar quietinho sem me atrapalhar E aí E aí Eu realmente perdi o alvo de coordenação porque o Morgos acampou e se escondeu, né? Acontece bastante Então se eu devastar o Feimburgo eu acho que já distogou essa facção, né? Deixa eu confirmar aqui Então eu já vou para cima do Feimburgo mesmo Me arriscar um pouquinho aqui, vou vir até aqui Ahn... tem um herdeiro do Império aqui Pode tentar me atacar, né? Vamos ver o que eles vão fazer Eu vou ficar acampado aqui, se o Império vir para cima O exército dele não está tão forte Então não tem porque eu ter medo E perto daqui só o Império que está em guerra comigo E Offenburgo E Nordland Eu nem sei onde está o exército Tem alguém fazendo cerca em Praia aqui, eu espero que destrua Porque eu não quero que ele fique fora de novo Então vamos passar o turno de novo Vamos ver o que o Império vai fazer Ahn... Calfrans chegou aqui em marcha Não está com um exército muito bom também E essa é a minha ATK Eu acho que eu consegui ganhar tranquilamente Embora eles tenham bastante arqueiro Eu tenho umidade de projéteis E minha infantaria consegue ganhar a descavalaria dele Então vamos tentar encarar Vamos salvar aqui E bora lá derrotar o Calfrans Ok, os reforços deles vão nascer atrás da gente Então obviamente que eu já vou começar a bater neles aqui Não quero nem dar chance deles fazerem alguma coisa Vocês aqui, vocês aqui Um guerreiro do caos aqui Dois aqui Escolhidos aqui Escolhidos aqui na lateral Você está machucado, pretende usar Archeon aqui Você aqui Você aqui Você aqui Você aqui Na lateral Cães de guerra também Aqui Uma cria do caos Opa, quem é esse aqui que está selecionando? Ah, é só um único Um guerreiro do caos Nossa, ele é muito diferente dos outros Que bicho feio Então vocês já ficam aqui no meio também E vocês aqui no meio também Acho que está todo mundo pronto Então vamos botar aqui em slow motion Vamos um pouquinho para frente Calfran já chegou aqui com o seu exército muito cansado Sem mais delongas eu já vou colocar aqui uma caveira para me adiante Já que eles estão andando linha reta aqui né Então talvez eu acerte Bom, vocês podem ir para cá Vocês aqui Escolhidos em pegar esses pikemen aqui Deixa eu pausar, é melhor Mais seguro Vocês vêm para cá Vocês aqui Vocês aqui Vocês só se aproximam para jogar alguma coisa ali Crias do caos se joga ali Vocês vêm brigar com esses filhos de sigma Junto com esse aqui Eles são bem fortes Nesses filhos de sigma Vamos atirar as flechas aqui também Põe slow motion Deixa eu ver se vamos atacar certinho Archeon você pode brigar com Calfran Vocês vêm para cá Os cachorros vão ali na milícia livre Caveira não acabou ainda Está atacando até a gente Vamos lá, pega os arquivos deles lá atrás Vamos dar uma olhada aqui como é que está a batalha Cavaleiros do Império contra Crias do caos Cavaleiros do Império contra Crias do caos Cavaleiros do Império contra Crias do caos Mas aqui não tem nem chance Não tem nem como Os colhidos vão fazer a festa com eles Os cães de guerra também são muito bons Tem regeneração E... Ataque de veneno né Então... Se não tomar cuidado eles fazem a festa no seu exército Vocês estão muito machucados Quero tirar vocês do combate Se ainda tem 20 Se ainda tem 20 Não pode continuar lutando Vocês persigam aqui Vocês aqui Calfranza está quase morto O exército O exército Calpulando ainda está em marcha Então se ele perder Eu acho que vai assumir tudo Então é só eles Que caralho Tem que atacar Vamos trocar aqui O exército Vamos trocar aqui em perseguir tudo Que a gente conseguiu Se os filhos de signa resultados quase mortos Faltam só 9 Beleza Agora vocês vêm para cá Os cães de guerra se escondam aqui Vocês ir pra cá, vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui na frente, crias do caos atrás dos salteadores Vocês aqui, escolhidos aqui Beleza, acho que foi todo mundo Vocês vão subir o grupo 1 Preciso subir mais rápido que essa galera aqui Aparentemente é a mesma velocidade, só que vocês tem mais alcance Os cachorros decidiram conversar agora com os vizinhos Não peço desculpas Vocês conseguem brigar, acho que o Cavaleiro do Império aqui de boa Crias do caos vão ajudar aqui com esses Cavaleiros do Império Crias do caos vão ajudar aqui com esses Cavaleiros do Império Os pisculeiros aqui, a gente já está quase voltando para correr Ele está vindo mais Cavaleiros do Império, então sai de perto Dois guerreiros do caos naqueles Cavaleiros do Império ali Eles tem mais um grupo de Cavaleiros do Império, então espera aí Slow motion Guerreiros de alabarda, vem pegar eles aqui Escolhidos, se joga lá no meio Sai daí, sai daí gente Vocês também podem se jogar aqui Crias do caos, se joga aqui Cadê o arco, eu mandei ele lá para longe Tem uma caveira de fogo aqui nessa galera, talvez a gente alcance os arqueiros lá atrás Vocês podem continuar perseguindo aqueles pistoleiros ali Ah, meus lobos saem daí Eu odeio enfrentar muitos arqueiros numa única batalha Lobos do Grupo 2, oceiro do Grupo 3 A gente tem que ir lá pegar os arqueiros dele Vem aqui então, pega essa galera aqui Os arqueadores vêm aqui para flanquear Vocês também podem vir A gente passando atrás deles assim Já não tem capazes os arqueiros dele de atirar Então já vai ser útil Alcançamos aqui os cavaleiros do Império Vocês já podem ir flanqueando eles também Certifique-se que o general dele vai cair aí O guias do caos pode se jogar aqui nesse grupo de Wolf King Vocês aqui nesse milícia livre Uma mini acelerada aqui Vamos reduzir a armadura da galera que está aqui lutando Podem flanquear aqui Não briga com esse grupo de lanceiros aí Que senão vocês vão ter desvantagem Para de perseguir essa galera aí também Vem para cá Agora sim Vem os dois lobos aqui na milícia livre E espalha veneno em todo mundo aí Vocês se persigam aqui Minhas queridas do caos acho que vão morrer Eu não quero perder minhas queridas do caos Vamos ver ele sai daí Tá, vamos tirar ela Tomara que ela sobreviva Vou perseguir aqui Vou ser ele aqui Vou ser ele aquele grupo de pistoleiros Vou ser ele aquele grupo de pistoleiros O jogador está fugindo O jogador está fugindo Vou derrubar essa galera que é inabalável aqui Correu também Se eu vêsse um bicho desses indo para cima de mim aqui Eu ia correr com certeza Ah não acho que eles vão querer vim pegar essa querida do caos aqui Sai daí Esse grupo de pightman você não precisa bater Vou perseguir esses Huntsman aqui Meus objetos e vocês saem daí porque eu acho que os objetos vão sumir Só não vou ter exército para enfrentar a cidade de Offenburgo, mas pelo menos destruí-lo do império que veio para cima da gente e a gente fez Vocês vêm pegar o general dele Tem 4 aqui sobrando ai, então vêm perseguir essa milícia livre aqui agora Meus guerreiros e escolhidos vêm brigar aqui Outro tempo sobrando aqui, 17, então pode continuar me perseguindo Vou dar uma mini acelerada aqui A Arpion pode vim ajudar Tá, esses aí já eram, vêm perseguir aqui Não vocês não, que vocês estão machucados Vou deixar que os lobos assumem daí Vitoria O dominador deles ainda se escapou, infelizmente Mas é só deixar a galera perseguir o resto ai Que a gente vai conseguir eliminar muita gente A gente enfrentou o dobro do nosso exército e ainda conseguimos vencer Mesmo com um exército machucado Então o império vai pensar duas vezes antes de vir aqui de novo Ele já era Aqui também, então vamos recrutar a cirrada Beleza, perdemos só a nossa unidade de objetos aqui Mas eu posso recrutar eles daqui 10 turnos se eu não me engano Então a gente conseguiu matar 1600, a gente perdeu 94 Peguamos a bandeira do lamento que causa medo e pavor Vou colocar isso aqui, acho que nessa galera aqui Então vamos sacrificar os prisioneiros para ganhar mais dinheiro ainda E o exército do Fran realmente sumiu por completo, ainda bem Nenhum dos atributos reiks martelo Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos, fracassos Os fracassos são parte da patética natureza humana O atributo causa pavor ao lutar contra o império E nada de destruir o inquisitive para mim ainda E nada de destruir o inquisitive O caso já que ele tem que ganhar com uma galera Diferente do morgo ele sabe o que que ele tem que fazer A gente tem que ganhar com uma galera Beleza... qual que situação do nosso exército após essa batalha aí em turno e acampamento Ainda meio machucada, mas a maioria já está recuperada Valdi, eu vou colocar o pão pra você aqui em vida Se esse rito estivesse funcionando, ia ser o melhor momento pra usar ele agora Já que eu estou do lado aqui do negócio Mas eu ainda estou na resposta do modder Pra ver se ele vai arrumar Aí eu vou usar e mandar esse exército atacar o Império junto comigo Então se vocês repararem, isso eu acho que está funcionando Cada vez que eu melhoro a minha cidade, muda essa aparência do meu acampamento Mas então é essa parte por aqui, gente Porque já deu tempo Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal E dê uma olhada nos links da descrição de todos os vídeos que tem aí Tem o Discord do canal, o Padre, que vai ajudar o canal As redes sociais e afins Então eu vejo vocês na próxima página da campanha do Arkham E tchau